1, 2, 3 A televisão me deixou burro, muito burro demais Ora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida Ora, toda noite quando deito é boa noite, querida Ô, crida, fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura Ô, crida, fala pra mãe Mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada Luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Ô, crida, fala pra mãe que tudo que a antena capta, coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura Ô, crida, fala pra mãe 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 Ô, crida, fala pra mãe